Na clube provincial, eu andei assumido, porque assumi o novo serviço na província, serviço provincial, na verdade não esperava, e não tinha nenhuma prevenção também, mas os três confiaram a mim nesse serviço de coordenar a província dos três altinhos do Paraná e Santa Catarina e Paraguai. E então eu esqueço muito das orações de todos vocês, também do ator e da amizade que a gente sabe que ele tem e que ele não é. Mas é muito bom trabalhar com vocês, eu gostei muito de trabalhar com vocês, fiquei aqui de barco por quase oito anos, e para mim foi um dia de muito crescimento, de muita alegria ter conhecido vocês e trabalhar juntos. Mas agora com os três, mais diretamente, é bom também, porque os três são pessoas de cheque, são pessoas desprendidas, são pessoas humildes. E isso eu já percebi no primeiro contato que tive com cada um deles, novas cores, nas centérias, nas pernas do capítulo provincial, e se colocar com a disposição para servir da modificação do Espírito. Então eu estou aprendendo muito com os nossos colegas. Estamos celebrando o Natal com o Senhor. Feliz Natal! Quando a gente tem esse Feliz Natal, está querendo dizer que Jesus seja o nosso Natal, que Jesus tenha nasce em nós, que ele venha até nós, como veio fisicamente um dia, há mais de dois mil anos que ele nasceu, veio fisicamente. Mas agora ele vem até nós a cada momento da nossa vida. Mas todos os anos celebramos o seu nascimento. E renovamos o pedido para que ele venha até nós. E que ele traga até nós o reino dele. Um reino de justiça, de paz, de fraternidade, de amor, de alegria, de esperança, de luz. É o reino dele que vem com ele. Um símbolo muito, muito esperante no Natal é a luz. Dizia a primeira leitura que nós ouvimos, foi guardado a ouvir com o Natal na joelha. A primeira leitura que nós ouvimos, profeta e saíra. E o povo que nós ouvimos, o povo que nós ouvimos, foi guardado a ouvir com o Natal na joelha. de Jesus, mas o povo obredido, escravizado, já esperava que a luz de Deus viesse, trazendo essa alegria e recansando a vida estranha, e hoje nós vemos que no Natal tudo fica iluminar, não é? As praças, as ruas, as igrejas, fora de iluminação, um presério cheio de luz, na celebração que estamos fazendo, acendemos a vela para dizer que Jesus é essa luz, e de fato, essa luz externa que nós temos, deve significar a luz interna que nós carregamos, e que luz regressa? É a luz de Jesus Cristo, ele é a luz, eu sou a luz do mundo, quem quiser que não muda as trevas, diz o Senhor? Nós podemos, em alguns momentos da nossa vida, passar por escuridão, é a terra. Quem de nós que não passa por momentos de de pedras na vida, momentos em que a gente fica sem saber o que fazer, não enxerga mais direito o caminho, mas nós que temos fé, que temos essa luz dentro de nós, logo essas pedras já vão se dissipando, que a gente já começa a enxergar melhor as coisas, a te servir melhor, felizes de nós que vemos Jesus luz na nossa vida. Mas o que mais que o Natal traz faz para nós? Ele traz esperança. Também a primeira letra que nós ouvimos, fala da esperança, da esperança de um povo que queria que buscava a liberação. Nós precisamos ser pessoas de esperança, como é triste quando a esperança vai morrendo na vida de um povo ou em uma nação. Um povo sem esperança é um povo sem vida, é um povo que não sonha lá, é um povo que não acredita que as coisas possam ser melhoras. Mas essa esperança que as coisas possam ser melhoras. Mas essa esperança que o Natal faz para nós não é uma esperança apenas de que talvez desce. Não, 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 não. É uma certeza. Não, não, não. Ao mesmo tempo que nós esperamos, esperamos que o Reino de Deus se estabeleça em nós, trazendo dívida e plenitude para todos nós. Nós já aceleramos este lado E nós já agradecemos a Deus Por aquilo que já está acontecendo E vai acontecer este bom Então nós precisamos Maraventar essa esperança Na nossa vida Mesmo se em alguns momentos A gente fica meio desanimado Isso também é normal, não é? Porque sempre as coisas Caminham do jeito que a gente espera Aparecem doenças na vida Na família Em pessoas da família Nós tivemos uma situação social Política Econômica Bastante complicada Muita gente responde com isso Então Às vezes se ouve dizer Ah Não tem jeito mesmo O jeito é deixar acontecer Para a gente vai ver Não A nossa esperança cristã Deve ser Uma esperança Ativa Não Ativa Ativa Ao mesmo tempo que nós esperamos Que nós acreditamos na graça de Deus Que nós sabemos Que nós sabemos que Deus está aqui hoje Que Jesus nasceu e nasceu em nós Que Ele fortalece a nossa vida Nós também fazemos a nossa parte E nós E nós nos organizamos E nós nos organizamos E nós nos organizamos E nós nos ajudamos Nos nossos governantes A se servir Melhor Para tomar as decisões 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 que favoreçam a todos Decisões que favoreçam os mais pobres Então esta é a nossa esperança cristã Esperança Esperança ativa Isso nos traz O Natal que estamos esperando Mas olhando o presente Vocês certamente Todos nós Olhando já o presente Vimos que estava a falta de um amigo E Jesus Agora já está aqui Mas Mas